e salve salve galera beleza salve montanha dos trincais beleza oi a gente vai tá falando aí sobre muda no voador gaiola a galera tá ensinando errado aí beleza a galera tá ensinando errado vou te mostrar porque beleza fica comigo até o final desse vídeo você que não é inscrito aí que vai chegar vai se beneficiar de dicas aí e manejo não custa nada só deixa sua inscrição aí valeu aciona o sininho vamos que vamos sem rolação vamos lá galera então o que a gente mais ouve né é as perguntas aí é montanha no trinca-ferro tá entrando e muda aonde eu deixo fazer muda no voador ou na gaiola uns falam assim outros falam assado mitos ou verdades beleza galera vamos lá tá é você pode deixar seu trinca-ferro fazer muda tanto na gaiola quanto no voador ou é montanha mas nos seus vídeos você fala uma coisa agora está fazendo um vídeo totalmente diferente para você entender beleza o amigo ciclano bertano ciclano outro amigo que tem youtube tem canal no youtube mas deixa fazer aí você muda na gaiola e aí montanha galera vamos lá existe manejos e manejos beleza a deixa fazer cada um tem o seu modo de vista de pensar e que acha que é bom para ave tá bom vou tá passando meu ponto de vista aqui para você pega essa dica vai fazer bem com seu trinca-ferro na gaiola na gaiola montanha o trinca-ferro ele faz a muda mais rápido e tá galera o organismo do trinca-ferro que decide quando a muda vai acabar ou não vai acabar beleza só que só que na gaiola ele pode até fazer a muda um pouco mais rápido tá pode até fazer um pouco mais rápido mas na minha opinião na minha opinião tá perde um pouco de qualidade tá bom estrutural beleza fisicamente tá bom da da ave porque vamos lá gaiola fazendo muda em gaiola gaiola a gaiola do trinca-ferro no mínimo aí que vocês usam e são quatro puleiros no mínimo né três puleiros aí já foi passado no mínimo são quatro puleiros tá eu sempre falo isso a gaiola ela tem mais ou menos então eu tenho ali vou pegar uma medir agora não só ficar muito grande o vídeo a gaiola ele tem mais ou menos um 40 cm beleza de comprimento por 15 talvez de largura por talvez ali seus 40 de altura com quatro puleiros só o trinca-ferro aí dependendo também da genética dele da estrada do tamanho ele varia de 25 a 30 cm beleza isso eu tô contando em geral tá ele vai fazer a muda ali mais quieto mais parado no puleiro tá ok pulou para cá pulou para cá comeu pulou para cá que não é pular uma coisa voar outra pulou para cá pulou para cá comeu tá ele fica na muda ele reparou que ele fica mais no puleiro de cima tá fica mais no puleiro de cima ele vira para um lado tem comida ele vira para o outro lado tem bebida que é a água dele correto ele não vai se exercitar ele não vai voar ele só vai apenas pular caiu uma pena crescer outra caiu uma pena crescer outra só que só que tá a probabilidade de um trinca-ferro fazer repasses é mais longo contínuos tá o trinca-ferro fazendo muda na gaiola é bem maior tá ok bem maior tem pessoas que ainda vai além tá cada um tem o seu manejo tem pessoas que ainda vai além deixa o pássaro que é um trinca-ferro na muda encapado né que muitas das vezes aí tá a ave aí ela vem com uma intoxicação vai defecar vai subir aquele cheiro da amônia ali das fezes ali e pode intoxicar o seu o seu o seu trinca né é interromper a muda e também pode pegar ácaro de penas tá se você for ver direitinho tá vou fazer uma comparação uma analogia com trinca-ferro criado de ambiente doméstico com o do mato beleza a montanha não tem nada a ver se você for parar para pensar tem a ver sim beleza tem a ver sim por mais que estão em ambientes totalmente diferente mas tem a ver sim você vai no mato você dificilmente você vê uma ave pelada no mato fazendo muda sem rabo né faltando perna do peito beleza dificilmente se você for no mato ver onde marca onde um passarinho dorme qualquer ave tá beleza marca onde dorme até um trinca-ferro marca onde ele dorme vê se vai ficar apenas caída no chão tá bom belezinha tá porque galera é espaço de voo a ave a gente tem que respeitar o espaço de voo tá do trinca-ferro embora ele esteja vivendo em ambiente doméstico vamos vamos riscar do nossa da nossa criação é esse papo de cativeiro ambiente doméstico beleza a gente tem que respeitar o espaço de voo do trinca-ferro tá bom vamos lá a muda na gaiola tá é tem gente que faz não sou contra eu estou dando a minha opinião tô falando que é desse jeito tá bom ele vai lá vai mudar mais rápido vai cair pena mais rápido só que automaticamente ela cresce as penas e possa ser que ela venha tá muitas vezes com a pena fraca tá bom tem isso tem às vezes o pássaro tá com a pena para cair caiu pena da asa só que tem uma pendurada não cai de jeito nenhum porque seu pássaro não se exercita ele não bate asa pra lá e pra cá ele não dá uma queimada na a uma acelerada a mais no metabolismo voando para lá beleza aí automaticamente cresce uma pena ali em cima daquela a plumagem do trinca-ferro é muita pena entendeu vai vai é como se diz meio que tampando aquela pena ali que está fraca para cair não cai aí você pega o passarinho de muda no passarinho depois você vai lá pingando duas três pena pingando cresce uma pingando vai crescendo outra pingando beleza tranquilo então e acarreta até mesmo repasses prolongados tá bom você que fica com esse pássaro aí na caraca montanha tempão ele não acerta muda se atente agora voador vamos lá agora voador eu particularmente deixe fazer a muda no voador a montanha mas demora para caraca mano bota isso na sua mente aqui ela só no seu raciocínio aqui beleza boa para quê que você quer que seu pássaro faz uma muda rapidamente assim tá se para alguns está acabando a temporada beleza está acabando a temporada principalmente aves que tá entrando na muda que não cantou não tá cantando para que você quer que acelera a muda do seu passarinho sendo que ele não vai ter uma recuperação é adequada porque ele vai querer sair de muda aí na gaiola e você vai achar que ele tá legal você vai botar para cantar com o outro na rua beleza ele vai tomar paulada na cabeça ele vai dar paulada na cabeça chega em casa você vai pendurar a gaiola peninhas no chão já reparou passarinho que tá saindo de muda aí tá dando os cantinhos ou não tá secando muda você leva para cantar testa ele na baderna na brincadeira ou na casa do amigo bum chega lá ele canta para lá e para cá esquenta 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 quando você chega em casa pinga no outro dia você vai ver caraca maluco cinco seis penas na gaiola beleza seu pássaro esquentou demais se acelerou demais beleza agora vamos lá o voador o lance que eu falei para respeitar o espaço de voo do voador voador um metro um metro e vinte beleza tranquilo mas que seja espaçoso até um gaiolão de 80 centímetros com dois puleiros tá ok porque você vai querendo não forçar o seu pássaro a voar beleza você vai forçar o seu pássaro a voar tá ok num puleiro de cima eu boto aqui ó em cima e embaixo no puleiro de cima você bota lá um pouquinho de comida de um lado uma farinha do outro que seja do outro você bota só água beleza você vai obrigar o seu pássaro a voar fazendo muda você vai obrigar ele a voar aí o que acontece automaticamente tá bom ele vai começar a derrubar as penas que estão para cair aquelas penas que talvez estaria fraca para cair não cai ele vai começar a derrubar porque ele vai estar sempre ali alçando o voo ali vai estar sempre se exercitando e você vai ter a noção a percepção que o seu trinca ferro ele vai crescer as penas bem mais brilhosas bem mais esticadas beleza e com a probabilidade de ver penas fora de órbita é zero tá bom quando eu falo penas fora de órbita já reparou vez o pássaro faz muda o rabo do passarinho do trinca ferro aqui ele faz muda de repente vem a pena para cima uma para baixo a asa dele para baixo de repente vem a pena trocada que você vê o fundo da 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 pena beleza isso aí é falta de espaço de voo para o trinca ferro trocada beleza galera então deixa seu pássaro fazer muda no voador tá bom outra coisa também vamos lá o voador é que correto tu vai botar um puleiro em cima outro puleiro aqui embaixo você vai estar você vai estar obrigando a sabe se exercitar querendo ou não ela vai se exercitar tá bom aí automaticamente quando você for colocar algum pedaço de frutas legumes ou verduras coloca entrelaçado na parede paleta no meio fora de de grade de gaiola fora de de puleiro de gola para quem para quando ele quiser comer ali ó ele ó ficar ó se exercitando aquelas pegadas dele eu não sei o que que tem pessoas que às vezes acha com todo respeito tá criador eu não sei o que a galera pensa e acha às vezes não ele tá na muda não deixa ele quietinho deixa ele encapadinho deixar ele quietinho lá sem fazer é esforço galera muda de trinca ferro tá ok ele tem que voar na natureza ele voa em casa é a mesma coisa a montanha não se faz essa comparação galera vamos lá tá tenta levar o seu pássaro mais próximo a natureza tá bom de naturais também outra coisa a alimentação a alimentação dele na muda não muda a alimentação mantenha a mesma a alimentação dele porém no voador muda não é doença muda é um processo natural fisiológico do trinca ferro beleza então galera é não existe mitos e verdades é não existe montanha sabe mais o fulano sabe menos o fulano sabe menos montanha sabe mais existe criador e criador existe mudas e criadores beleza só que quem a gente tem que saber o que é melhor para o nosso pássaro e tem que conhecer mais as nossas aves então vamos lá voador vou fazer um teste vamos fazer um desafio vou fazer depois um vídeo só disso vamos fazer um desafio bota só para poder fazer muda no voador agora natural sem remédio nenhum depois você me fala com como seu trinca ferro vai vir com as penas esticada lindo 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 aquele trinca ferro brilhosão falou e mais fortalecido beleza galera é montanha dos trincas pode colocar o comentários aí embaixo aí me tacando pedra ou não se eu tô falando verdade ou não tô falando que eu faço no meu plantel e vocês veem o resultado nas minhas aves beleza não tem aqui que eu comecei no vídeo falando que não tem criador que faz é que ensina certo que ensina errado existe criadores cada um com seus manejo beleza sempre falo quer seguir montanha beleza quem dera todo mundo seguisse montanha mas tem vários outros youtubers aí sempre falo seguinte siga quem tem uma ave legal para te mostrar quem tem é como se dizer é é conteúdos para te mostrar beleza resultados para te mostrar não tô falando isso gabi gabano de nada só que eu quero que você tenha uma ave saudável uma ave cantadora principalmente com condicionamento físico melhor porque para mim a ave ela alimentada condicionamento físico voador ela vai automaticamente render encanto por criador se é o que a gente muito quer também beleza montanha dos trincas e vamos que vamos galera valeu